Eu moro na roça iaia, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, é pra saber dar novidades Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã, pra saber dar novidades Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Moro no jornal da manhã, pra saber dar novidades Minha gente, cheguei agora, minha gente, cheguei agora Minha gente, cheguei com Deus, com Nossa Senhora eu moro na roça Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Moro no jornal da manhã, pra saber dar novidades Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Moro no jornal da manhã, pra saber dar novidades Chique, chique, macavira, filho de preto da bola Ainda bem, não sabe ver, já quer ser mestre de escola Eu moro na roça Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Moro no jornal da manhã, pra saber dar novidades Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Moro no jornal da manhã, pra saber dar novidades Era tu e era ela, era tu e eu Hoje nem tu, nem ela, nem ela, nem tu, nem eu Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Moro no jornal da manhã, pra saber dar novidades Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Moro no jornal da manhã, pra saber dar novidades Menino que foi seu mestre, meu mestre foi Ceará Me ensinou a cantar samba, não me ensinou Mas pra saber dar novidades Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Moro no jornal da manhã, pra saber dar novidades Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Moro no jornal da manhã, pra saber dar novidades Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Moro no jornal da manhã, pra saber dar novidades Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Moro no jornal da manhã, pra saber dar novidades Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Moro no jornal da manhã, pra saber dar novidades Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Moro na roça iaia, nunca morei na cidade Esse é o meu samba Luz primeira do dia Estação milagreira Que me acorda e me guia Amanhã feiticeira Minha fantasia Esse é o meu samba Sol da tarde, alegria Braço de um batuqueiro Que alimenta e alivia Coração partideiro Que me faz companhia Esse é o meu samba Grateada a poesia A paixão do entenda Acalanto e folia É mulher violeira É menina vadia Samba de clara manhã Depois da alvorada De tarde dourada Ciranda marcada Samba de clara manhã Depois da alvorada De tarde dourada Ciranda marcada De noite serena E da madrugada E da madrugada Luz desse dia Com sutil céu de outono Lenço branco teu guia Sou a tua alvorada A tua fantasia Esse é o meu samba Sou o samba, um escravo Tua tarde e alegria Leva a tua bandeira Leva a tua bandeira Sou o teu mestre sala Sombra de uma roseira A tua companhia Sou o samba, um amante Costumeira, poesia Sou a lua distante Sou a espera do dia Teu moreno elegante Minha menina vadia Samba de clara manhã Depois da alvorada De tarde dourada Ciranda marcada Samba de clara manhã Depois da alvorada De tarde dourada Ciranda marcada De noite serena E da madrugada Papaz você fez Pelo de ouvir Eu não aguento mais Bebeu e brigou E até no xadrez foi para Paguei a criança Outro amor você foi procurar Ingratidão Quanta ingratidão Mas quem mandou O meu coração gostar assim Não sei o que será O que será O meu fim Tem a pena de mim Vou viver ao que eu dará E eu não sei Não sei o que será O que será O meu fim Tem a pena de mim Vou viver ao que eu dará Com a ironia na vida Com a ironia na vida Fantasia e nada mais Verdubada e perdida Sem um pouquinho de paz Quando vem a solidão Para invadir meu peito Eu te juro que é verdade Que esse amor não tem mais E quantas 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 Você tem Menos de um mês Eu não aguento mais Bebeu e brigou E até no xadrez foi para Paguei a criança Outro amor você foi procurar Ingratidão Quanta ingratidão Com a queima dor O meu coração gostar Não sei o que será O que será O que será O meu fim Tem a pena de mim Vou viver ao que eu dará E eu não sei Não sei o que será O que será O meu fim Tem a pena de mim Vou viver ao que eu dará Com a ironia na vida Fantasia e nada mais Perturbada e perdida Sem um pouquinho de paz Quando vem a solidão Para invadir meu peito Eu te juro que é verdade Que esse amor não tem mais jeito E quantas Quantas Você tem Menos de um mês Eu não aguento mais Bebeu e brigou E até no xadrez foi parar Paguei a criança Outro amor você foi procurar Ingratidão Ingratidão Mas quem matou O meu coração gostar Eu não sei Não sei o que será O que será O que será O meu fim Tem a pena de mim Vou viver ao que eu dará Eu não sei Não sei o que será O que será O que será O meu fim Tem a pena de mim Vou viver ao que eu dará Eu não sei Não sei o que será O que será O meu fim Tem a pena de mim Vou viver ao que eu dará Não sei o que será A cor da santa É a mesma da folia Num dia de carnaval É igual ao azul Da banda que toca Num tom sutil E anda por entre as minas Do Brasil A cor da autônica Da dor Que reza E samba Oh tela Eu nunca vi Coisa mais bela Quando ela pisa Passarela E vai entrando Na avenida Parece A maravilha De aquarela Que surgiu O monto azul Da padroeira Do Brasil Nossa senhora Aparecida Que vai Se arrastando E o povo Na rua Cantando É feito Uma vez Um ritual É a procissão Do samba Abençoando A festa do divino Carnaval O carnaval Botela É a deusa Do santo passado É vela E tem a velha guarda Como um sentinela É por isso Que eu ouço Essa voz Que me chama Botela Sobre a tua Sobre a tua bandeira Esse divino Manto Tua Águia Altaneira É o Espírito Santo No templo Do samba As pastoras E os pastores Vem chegando Da cidade Da favela Para defender As tuas cores Como fiéis Na santa missa Da capela Salve o samba Salve a santa Salve ela O manto azul e branco Da portela Descilando o triunfal Sobre o altar do carnaval Salve o samba Salve a santa Salve ela O manto azul e branco Da portela Descilando o triunfal Sobre o altar do carnaval Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Marinheiro é só Eu não sou daqui Marinheiro é só Eu não tenho amor Marinheiro é só Eu sou da Bahia Marinheiro é só De São Salvador Marinheiro é só Marinheiro, marinheiro Marinheiro é só Quem te ensinou a nadar Marinheiro é só Foi o tombo do navio Marinheiro é só Ou foi o balanço do mar Marinheiro é só Marinheiro, marinheiro Marinheiro é só Quem te ensinou a nadar Marinheiro é só Foi o tombo do navio Mãe só, opõe o balanço do mar Mãe só, lá vem, lá vem Mãe só, poleza em passeio Mãe só, torto de branco Mãe só, com seu bonezinho Mãe só, lá vem, lá vem Mãe só, não tem passeio Mãe só, torto de branco Mãe só, com seu bonezinho Mãe só, marinheiro marinheiro Mãe só, ele te ensinou a nadar Maliê e eu sou, foi o Sambo do Nhit, Maliê e eu sou, Foi o Balanço do Mar, Maliê e eu sou, rhoi o coupe do Mar, Maliê e eu sou, Eu instaurou a l—— Maliê e eu sou, foi o Sambo do Nhit, Maliê e eu sou,flui o balanço do Mar Maliê e eu sou, lá vem n— Maliê e eu sou, o mar vai chLER, Maliê e eu sou, tô Conseguindo branco, Maliê e eu sou, o chão golezinha, Maliê e eu sou, lá vem n попробiicism, Marilheça, Marilheça, todos de branco Marilheça, de japonesia Marilheça, Marilheça, Marilheça Música De que faca sai tua voz Que ainda vem rouca e bela De mido, de animal, flor amarela Música De que corte sai tua voz Que ainda vem seca e fina Corpo de metal Coração de bailarinha Onda, faca e corte Voz louca dos mares Amor sem igual Forte sina dos luares Brilho cego do olhar Amor até a morte Tua palavra é minha sorte Tua boca meu lugar Na alegria e nas dores Amor até a morte Música Tua palavra é minha sorte Tua boca meu lugar Na alegria e nas dores Amor até a morte Na alegria e nas dores O amor Amor até a morte 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 Eu também vou bobagear, bobagear, bobagear Eu também vou bobagear, bobagear, bobagear Samba me dá brigo Tu que és o próprio país Terra de Nossa Senhora, chora O teu verso triste bate tua dança feliz Lembrando a minha saia, teu batuque Diz qual o truque do contraste do teu compasso Que em algum passo deixa as minhas Quatro patas no ar a sambar Samba, meu amigo Samba de breque, de partido De envedo, de umbigo Samba lenço e pagode Samba do morro da cidade Samba rural Samba de roda Samba de bumbo E de fora de moda Ah, meu samba Casa comigo Contigo eu faço um filho Melodia de seresto Uma letra de fado Estribilho gingado Samba, meu samba Samba me dá brigo Tu que és o próprio país Terra de nossa senhora, chora O teu verso triste Bate tua dança feliz Levanta a minha saia, teu batuque Diz qual o truque do contraste do teu compasso Que em algum passo deixa as minhas Quatro patas no ar a sambar Samba, meu amigo Samba de breque, de partido De enredo, de umbigo Samba lenço e pagode Samba do morro da cidade Samba rural Samba de roda Samba de bumbo E de fora de moda Ah, meu samba Casa comigo Contigo eu faço um filho Melodia de seresto Uma letra de fado Estribilho gingado De Brasil, baião e festa Tchau, tchau Tchau, tchau Galo cantou, galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora Desse mundo de ilusão Quem me vê sofrer Não há de me ver chorar Flechas sorrativas Cheias de veneno Cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo Pra qualquer ingratidão Galo cantou Galo cantou As quatro da manhã As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora Vou-me embora Desse mundo de ilusão Querem ver sofrer Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo Pra qualquer ingratidão Galo cantou Galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora Desse mundo de ilusão Quem me vê sofrer Não há de me ver chorar Vou-me embora Desse mundo de ilusão Quem me vê sofrer Não há de me ver chorar Lá, 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 A canção é meu pecado, minha dor e redenção Meu brinquedo, meu reisado, meu bocado de pão A canção é meu estado, minha sina, distração Meu folguedo, meu congado, meu cajado, profissão Uma sorte, um presente, estandarte, talismã Minha comissão de frente, uma filha temporã Um rebento, um trovão, o estrondo da maré Água benta, devoção, luz pagã, alto de fé Uma fonte, um santo forte, a função, o meu papel Rosa dos ventos, meu norte, coração vertendo mel Uma fonte, um santo forte, a função, o meu papel A canção é meu bailado, meu sinal e meu bastão Fantango sapateado, o final, a expressão A canção é meu sossego, meu destino, solidão Minha paz, meu desapego, minha dona, meu perdão Uma sorte, um presente, estandarte, talismã Minha comissão de frente, uma filha temporã Um rebento, um trovão, o estrondo da maré Água benta, devoção, luz pagã, alto de fé Uma fonte, um santo forte, a função, o meu papel Rosa dos ventos, meu norte, coração vertendo mel Minha paz, meu destino, o meu papel